Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa colaboração de ceia de ano novo, onde você vai encontrar a sua ceia completa para poder servir de inspiração para você fazer aí na sua casa. Aqui no meu canal você vai encontrar uma opção de sobremesa, que além de super deliciosa, ela vai enfeitar a sua ceia de ano novo. Caso você opte por fazer mais uma sobremesa ou não esteja tão assim para poder fazer, que eu vou te apresentar aqui, você ainda pode ir lá no canal da Letícia Veloso, que ela também vai te fornecer uma opção de sobremesa e também lá no canal da Aninha Marques. Todas duas, gente, são pessoas super caprichosas na cozinha e dependente de você for fazer a minha sobremesa ou a delas, vale a pena você ir lá conferir. E para a sua ceia ficar super suculenta e completa, você vai encontrar mais três opções de prato principal e acompanhamento lá no canal da Ilana Nascimento, lá no canal Vida A1 e no canal da Laís Veloso. Então, terminando esse vídeo aqui, não deixa de ir lá no canal das meninas, eu vou deixar o link de todos os canais aqui embaixo no box de informação e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, para começar a fazer nossa sobremesa, eu vou começar aqui fazendo um pão de ló, que é uma tipo de massinha de bolo, que é super fácil de fazer, vai poucos ingredientes e ela agrega muito sabor na nossa receita. Aqui eu estou usando uma forma de 10 centímetros por 20, ela tem aqui o fundo removível e eu já untei aqui a base da minha forma com manteiga, coloquei papel vegetal aqui, né, que é o papel manteiga e também passei uma manteiga por cima. Eu não untei a lateral da nossa forma porque o objetivo é que o nosso bolo dê uma grudadinha aqui do lado para ele poder não afundar, sabe, na hora que ele estiver assando, tá? Então você também não vai untar a lateral da sua forma, beleza? Aqui na minha batedeira eu vou acrescentar 3 ovos em temperatura ambiente. A gente vai bater essa clara aqui até ela ficar bem airada, bem volumosa. E para não estar errada, é interessante que o bol da sua batedeira esteja bem sequinho, não pode estar sujo de gordura porque senão vai dar errado, tá? E caso o seu ovo esteja na geladeira, é interessante que você retire ele também um pouquinho antes porque o ovo ele fica muito mais airado quando ele está em temperatura ambiente. E agora a gente vai airar o nosso ovo. Agora eu vou desligar aqui a minha batedeira para poder falar com vocês. Eu estou batendo tudo na velocidade 1, tá? Para poder incorporar bastante ar. E vou acrescentar aqui, a batedeira ainda pode estar ligada, eu precisei desligar por causa do barulho, o açúcar. Esse açúcar que eu estou usando aqui é o demeralho, mas você pode usar o açúcar que você tiver na sua casa, tá bom? E você pode fazer desse processo com a batedeira ligada. Nessa fase aqui, com o liquidificador ainda ligado, eu vou acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora aos poucos, eu venho acrescentando aqui a minha farinha de trigo e venho mexendo assim com o fuê, sempre mexendo de baixo para cima, para a gente não perder esse ar. Um pouquinho acaba perdendo, mas a gente evita, tá? Olha, tudo de forma delicada que a gente vai mexendo. Essa aqui é a textura da nossa massa de pão de ló. Nosso forno já está pré-aquecido a 180, 190 graus, e agora eu vou trazer a nossa forma aqui para dentro, e vou deixar aqui, gente, em torno de uns 15 minutos, tá? Aqui a gente vai fazer aquele testezinho do paleto. Espetou o paleto, tá assado, tá pronto o nosso pão de ló. Agora nós vamos fazer aqui uma camada que vai compor aí a nossa charlotte, eu vou fazer aqui uma geleia de frutas vermelhas, mas depois que a geleia já estiver pronta, eu vou acrescentar aqui gelatina sem sabor e vou misturar ela no creme de leite. Para começar a nossa geleia, eu vou acrescentar aqui o nosso morango, vou acrescentar aqui a nossa amora junto com os nossos mirtilos, e vou acrescentar aqui o açúcar demerara. Lembrando que o meu morango é fresco, mas você pode usar o congelado também, caso você não encontre aí na sua região, mas o meu mirtilo e a minha amora é congelado. Como eu quero essa geleia com pedacinhos de frutas, eu só vou amassar ela aqui, tá bom? Agora a gente vai acrescentar aqui o suco de um limão. O limão aqui na nossa geleia, ele serve para poder diminuir o pH, não deixar tão ácido assim, né, a nossa fruta. Serve também para poder liberar a pectina presente na fruta, para poder deixar com essa consistência de geleia, e também para poder deixar a nossa fruta mais vermelhinha. Nessa fase aqui que a nossa geleia já não está tão quente assim, que ele está aquele morno para quente, eu vou acrescentar aqui uma gelatina sem sabor, e já vou adicionando e misturando. Agora aqui na nossa batedeira eu acrescentei 500ml de creme de leite fresco, e vou bater aqui também na nossa batedeira. Para bater o creme de leite fresco, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se você passar do ponto, ele vira manteiga, porque manteiga é creme de leite batido. Caso isso aconteça, de você passar do ponto, é só você colocar na geladeira, colocar um pouquinho de sal, que você tem manteiga caseira, mas procura não deixar, tá? Entrar nesse ponto, porque para a nossa sobremesa não vai ter utilidade. Então nessa hora aqui, olha só como é que ficou, tá vendo? Ficou bem cremoso. Nessa hora aqui eu vou acrescentar a nossa geleia, e com o fuê mesmo, eu vou incorporando aqui os dois ingredientes, ó. Viu que ficou pedacinhos de fruta? A intenção é essa mesmo, tá? Já desenformei aqui o nosso pão de ló, olha como é que ele ficou mais macio, airado, é só você passar uma espátula do lado da forma também, que ele não gruda, tá? E olha só como é que ficou. Agora eu vou pegar aqui, vou colocar a nossa forma, e vou colocar ele aqui dentro. E agora aqui na nossa forma, eu vou acrescentar a nossa calda de morango. Agora que eu já terminei de fazer a primeira parte da nossa sobremesa, eu vou trazê-la aqui para a geladeira, e vou deixar ela aqui em torno de duas horas. Quase três horas depois, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma sugestão de como eu vou decorar aqui a minha charlotte. Vou passar aqui uma espátula em volta dela, tá? E eu vou mostrar para vocês uma sugestão, mas você pode usar, gente, a imaginação de vocês aí na casa de vocês, tá bom? Ó, super fácil, passei aqui uma espátula. Agora eu vou pegar aqui um vidro, e vou colocar aqui assim, ó. Com muita calma, tá minha amiga? Que senão pode cair tudo aqui no chão. Olha, prontinho aqui, ó. E olha como a nossa torta ficou linda. Agora eu vou pegar um biscoito desse daqui, que é chamado de biscoito champanhe, e vou passar tipo uma manteiga. Tipo não, estou passando uma manteiga aqui. É bem pouquinho a manteiga mesmo, tá? É só aqui nessa parte de baixo, ó, que é onde a gente vai usar para poder grudar aqui. Porque daqui a pouco a gente vai passar uma fita também, então não tem necessidade de passar tanta colinha, não. Pessoal, eu não sou boa com laço, mas aí eu passei uma fita vermelha aqui, fiz um lacinho separado, e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Mas para quem não é boa para laço, eu acho até que eu mandei muito bem, hein? Olha só. Vou acrescentar aqui uns morangos. Esse morango aqui era um morango que ele estava com uma folhinha meio feinha. Então o que eu fiz? Tirei a folhinha, mas separei alguns ali, que está com uma folhinha bem bonitinha. Vou acrescentar aqui também um pouquinho de mirtilo. Vou acrescentar aqui mais morango. Esse morango aqui estava com as folhinhas mais bonitas. Vamos acrescentar aqui mais um pouquinho de mirtilo. Vou acrescentar aqui um pouquinho de cereja. Essa cereja aqui é uma cereja em calda. Não é aquela cereja, sabe? Que vem com aquele cabelo. Caso você queira usar aquela cereja, fica muito bonitinho também você usar ela com o cabelo. Essa daqui é em calda. Inclusive, essa sobremesa aqui é uma sobremesa que ela não é tão doce. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouco dessa calda aqui, que é uma calda mais docinha, e vou acrescentar aqui por cima. Vai ficar bem gostoso. Olha como ficou linda a nossa sobremesa, a nossa charlotte de final de ano. Além de linda, além de enfeitar aí a sua ceia de final de ano, essa charlotte também cuida da nossa saúde. Ela contém antocianina, que previne envelhecimento precoce. Ela tem uma boa quantidade de fibras também, que ajuda a normalizar taxas de colesterol. E sem contar também, gente, que é uma delícia. Então é isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado da opção de sobremesa que eu sugeri pra vocês aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E não esquece de ir lá no canal das meninas, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aí